Muito bom dia pra você que já chega aqui comigo no Super Manhã, na sua TV Norte Amazonas SBT. E olha, já quero desde já te pedir aquela interação, aquela foto pra gente poder colocar aqui na tela do Super Manhã. Você brilhando aqui na nossa tela, 993-27-6649 é o nosso número de WhatsApp. Manda uma foto, tomando aquele cafezinho gostoso, cafezinho preto mesmo, ou então aquele café recheado. Manda pra gente como é que tá a situação aí na sua comunidade. Já abriu a janela? Tá com cara de chuva ou não? Manda pra gente também, tá bom? Olha, são 5h55 em ponto e eu tenho muita informação, muita mesmo aqui, inclusive sobre um deslizamento de terras que foi registrado na Orla de Boa Vista do Ramos, no interior do Amazonas. Eu trago todos os detalhes daqui a pouquinho. E também quero falar com você sobre uma outra situação relacionada à seca. A subida do Rio Negro não representa fim da seca. É o que diz o Serviço Geológico do Brasil e daqui a pouquinho eu te explico tudo com detalhes o porquê que eles estão dizendo isso, tá bom? São 5h56, eu vou pra um rápido intervalo e volto já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o Super Manhã e daqui a pouquinho eu te falo sobre o horário de verão, né? Não vai ter horário de verão, na verdade, porque essa foi a decisão do governo Lula e a gente vai trazer pra você ainda hoje todas as informações, todos os detalhes aqui no Super Manhã. E além disso também eu te trago informações, te trago notícias de polícia aqui no Super Manhã. Um homem que vivia em situação de rua, ele foi encontrado morto em uma das ruas do centro de Manaus. De acordo com a perícia, ele foi assassinado por agressão física. Daqui a pouquinho eu te trago todos os detalhes desse caso também aqui no Super Manhã. Mas antes disso, vem aqui. Olha, o povo que depende dos rios pra navegar tem esperança de que as chuvas que estão vindo aí sejam suficientes pra reverter esse cenário que a gente vive. Mudou também o cotidiano de mais de 800 mil pessoas. A vazante dos rios na região norte não mudou somente os cenários naturais da região. Mudou também o cotidiano de mais de 800 mil pessoas nos 62 municípios do Amazonas. Toda a rede de distribuição de mercadorias para estas cidades passam por embarcações que durante a vazante recorde deste ano tiveram que sofrer alterações nas rotas. A gente tem que passar toda a nossa mercadoria por uma balsa menor, por uma embarcação que cale menos, pra ela poder chegar até a cidade de Tefé. Então Tefé a gente fica aproximadamente 3 horas de distância de Tefé. E de Waringui fica aproximadamente 2 horas de distância. Então tem todo um transbordo e um transtorno para os torcedores também. Com os níveis baixos de águas nos rios, as viagens que antes duravam 48 horas agora levam, em média, 62 horas. Além disso, é necessário realizar a troca de embarcações para as mercadorias e para os poucos passageiros que ainda precisam viajar. E com essa dificuldade de acesso, a gente está tendo uma fuga de passageiros. Então as pessoas estão receosas de viajar até pela dificuldade de acessar as cidades. Então a nossa quantidade de passageiros transportados caiu bastante. E as pessoas estão receosas também, né? Porque a gente acompanha notícias de seca, embarcação encalhando, então as pessoas ficam com medo. A boa notícia vem das nuvens carregadas. E a previsão de tempo para os próximos dias em Manaus são essas chuvas, principalmente na parte da tarde e início da noite. Chuvas essas com aquelas características, pancadas de chuva, quatro voadas isoladas e, por vezes, até com uma jada de vinho. Sinal de que a estiagem pode estar no fim. Como já está tendo essa fuga de passageiros, a gente não tem como aumentar nada. Então, tipo assim, acaba que esse custo todo vem para a gente. A gente faz viagem no vermelho, aí faz uma viagem igual e assim vai levando. Mas assim, está no limite, né? Infelizmente já está enchendo o rio. Bom, essa é a esperança, né? Todo mundo está com a esperança de que, de fato, essas chuvas possam trazer esse alívio para a navegação, esse alívio para o povo que depende dos rios. Só que, ó, segundo os cientistas, a subida do nível do Rio Negro não representa o fim da seca. É o que diz, pelo menos, o Serviço Geológico Brasileiro. Ao vivo, Gabriel Abreu, que vai trazer essas informações para a gente aqui. Gabriel, muito bom dia para você. Conta aí com detalhes como é que é esse estudo. Oi, Bárbara. Muito bom dia para você. Bom dia a você, telespectador, ligado aqui na programação da TV Norte Amazonas. Bárbara, segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro ainda não dá sinais de que realmente início no processo aí de cheia. Isso porque, nessa época do ano, agora que a gente está vivendo, segundo o órgão, a gente está passando por um fenômeno chamado repquete. E esse fenômeno é o que está por trás dessa subida repentina aí do Rio Negro, desses últimos quatro dias, desde domingo até quarta-feira, o Rio Negro vem registrando aí uma subida leve. Ontem, a medição feita ali no Porto de Manaus registrou 12 metros e 20 centímetros. O nível do Rio Negro atingiu 12 metros e 11 centímetros. Na última sexta-feira, a menor marca dos últimos 120 anos aqui no Amazonas. E isso mostra realmente que o Rio está precisando aí subir mais, né? Porque a gente penou bastante durante esse período de estiagem aqui no estado do Amazonas. Para ser considerado aí cheia, que o Rio comece a dar sinais de que está enchendo realmente, o Serviço Geológico do Brasil disse que é necessário que chova, principalmente nas cabeceiras dos rios, tanto nas bacias do Rio Negro, do Rio Amazonas e também do Rio Purus, para que seja considerada aí uma cheia novamente, um processo de enchente aqui nessa região do Amazonas. Enquanto isso, a gente vai continuar acompanhando, porque a subida das águas vai continuar aí. A gente espera realmente, porque durante esse período aí que a gente viveu de estiagem, muita gente foi afetada, principalmente com a falta de água potável aqui na nossa região. A gente vai seguir acompanhando e trazendo as atualizações a você, telespectador, e principalmente Ribeirinho, e que mora às margens dos rios aqui da Amazônia. Bárbara? Obrigada, Gabriel, pelas informações. Com certeza essa é a nossa esperança, porque com toda essa situação, com todo esse cenário que a gente vive, de seca, severa, de estiagem, e estiagem até que parece que está no fim, porque realmente com chuva, né, estiagem, a falta de chuva, está chovendo, enfim. Mas tem muitas coisas que vem acarretando por conta dessa seca severa, e uma delas são as terras caídas, fenômenos de terras caídas, deslizamentos, e inclusive teve um deslizamento de terras que foi registrado na orla de Boa Vista do Ramos, no interior do Amazonas. A Patrícia de Paula é quem vai trazer as informações pra gente, ao vivo, Patrícia. Foi um desespero total, né? Bom dia. Bom dia a você, Bárbara, e a todos que acompanham a programação da TV Norte, SBT, exatamente isso, houve esse deslizamento em Boa Vista do Ramos, interior do Amazonas, e aconteceu na madrugada dessa quarta-feira. De acordo com a Defesa Civil, não há registro de feridos, mas duas embarcações que estavam no local ficaram completamente danificadas, mas ainda assim, não houve também registro de feridos por conta dessas embarcações. Agora, toda aquela área foi isolada, e as embarcações que estavam ali no local, teve uma solicitação para que elas sejam retiradas do local. De acordo ainda com a Defesa Civil, em maio desse ano, foi baixado um decreto falando exatamente das embarcações que atracavam naquele local, que não poderiam atracar por conta de um muro que foi construído, e esse muro precisaria de pelo menos um ano para a cura, ou seja, para criar aquela resistência, para aí sim funcionar naquele local. O que não aconteceu, porque ainda não completou esse ano, e por isso foi pedido para que sejam retirados. Essas embarcações que estão no local, elas vão ser notificadas, e aquelas reincidentes, elas serão multadas. Mas ainda tem uma outra nota aqui da Defesa Civil, que fala o seguinte, A Defesa Civil do Amazonas informou que tem reforçado o monitoramento contínuo em todo o Estado para mapear áreas de risco, e com alertas de orientação que estão sendo enviados aos municípios, para que sejam implementados planos de contingência em casos de fenômenos naturais, como nós estamos acompanhando agora em Boa Vista do Ramos, e há pouco tempo em Manacapuru. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula, pelas suas informações. E, como a Patrícia falou, em pouco tempo a gente teve aí uma tragédia em Manacapuru, outro município do interior do estado do Amazonas. Gente, foi um deslizamento que aconteceu no Porto da Terra Preta, foi no dia 7 de outubro, a gente trouxe para você todas as informações e as atualizações, nossas equipes ao vivo, inclusive, de lá de Manacapuru, e na ocasião uma criança de 6 anos e um homem de 37 anos morreram. E outras 10 pessoas ficaram feridas. Nesse caso aí, de Boa Vista do Ramos, graças a Deus não houve feridos, nem mortos. Mas desse de Manacapuru, infelizmente, houve. O Ministério Público do Amazonas informou que vai investigar o deslizamento, o órgão informou que a Terceira Promotoria de Justiça já iniciou a coleta de provas e orientou a adoção de medidas urgentes para garantir a assistência adequada a todas as vítimas. Isso em Manacapuru. Estou falando de Manacapuru porque também está sendo investigado, você viu aí que foi algo terrível que aconteceu lá. Além de assegurar também o atendimento imediato à população afetada, a investigação se concentrará em identificar os fatores que podem ter contribuído para o deslizamento e verificar se houve falhas nas ações preventivas. Isso porque a gente já trouxe aqui, inclusive, durante a programação da TV Norte Amazonas, alguns mapeamentos que foram feitos anteriormente. Tem uns aí de 2014 que mostram pontos que poderiam ter esse fenômeno de terras caídas, que poderiam ter deslizamentos, desabamentos de terra aqui no estado do Amazonas em vários municípios. E a gente vai continuar acompanhando e trazendo todas as atualizações desse caso também para você. Olha, tem serviço também aqui no Super Manhã, sim, atendimentos do PAC Via Norte estão suspensos por tempo indeterminado e a gente vai saber por quê com a Rabeste Maia ao vivo, porque ela vai trazer essas informações atualizadas para a gente. Rabeste, muito bom dia com você. Oi, Bárbara, muito bom dia para você e a todos. É isso mesmo, essa suspensão dos atendimentos, do pronto atendimento ao cidadão do shopping Via Norte, que fica ali naquela zona da cidade, aconteceu devido ao comprometimento das instalações do prédio por conta de uma forte chuva durante esta semana agora, onde as instalações acabaram sendo prejudicadas e parte do prédio acabou tendo prejuízos. Devido a isso, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Cidadania, a Sejus, que fez a transferência dos atendimentos diretos ali de alguns locais para outro shopping da cidade, que também fica na zona norte da capital amazonense, que é o Sumauma Park Shopping, que fica na Avenida Noel Núteos. Para essas pessoas que desejam atendimento para, como, por exemplo, Junta Militar, Detran, Afean, Cartório de Protesto, Correios, Procon, Receita Federal, CES, Cefaz e também Carteira PCD ou Passe Legal, esses atendimentos estão sendo atendidos diretamente no Sumauma Park Shopping, ali no parque que fica dentro desse shopping center. Então, para quem fazia esse tipo de protocolo direto no Manaus Via Norte, pode comparecer ao Sumauma. Mas as pessoas que estavam em processo direto de algum tipo de situação, como, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública e também processos da Águas de Manaus, precisa esperar um pouco, porque em breve a Sejus vai lançar o local de atendimento, datas e horários. Bárbara. Obrigada, Rabeste, pelas suas informações. Olha, fique atento, eu sei que é uma distância muito grande do, ali do Via Norte, lá para o Sumauma, não é tão perto ali, quem mora naquelas mediações do Via Norte, vai ficar complicado, eu sei disso, mas acompanha a gente aqui, que a gente vai trazendo atualizações de quando que vai voltar a funcionar o parque ali do Via Norte, ou se de repente vai para outro espaço, né? A gente vai estar trazendo essas atualizações aqui na TV Norte Amazonas e também no portal norte.com.br. E por falar no portal, vou vir para cá, para essa outra câmera, para essa outra tela, porque eu quero mostrar aqui o que é destaque no portal, coloca aqui na tela, vamos lá. Olha, amazonenses com débitos na justiça podem pagar via PITS. Saiba como, é só acessar o portal norte.com.br, a iniciativa busca otimizar o tempo dos envolvidos em processos. Todos os detalhes você encontra ali no portal norte.com.br. E olha, no próximo bloco eu vou trazer aqui para você um incêndio, um incêndio que aconteceu em um posto de combustível flutuante, isso em Coari, no interior do Amazonas. Eu vou trazer para você todos os detalhes daqui a pouquinho, aqui no Super Manhã. E além disso, vou trazer também uma outra situação, uma situação que moradores de um condomínio aqui de Manaus estão denunciando, denunciando um cídico por um golpe milionário. Daqui a pouquinho eu te trago também todos esses detalhes aqui no Super Manhã. Não sai daí. Tchau. Estamos de volta e daqui a pouquinho eu vou te contar uma coisa boa. Mais de 4 mil vagas de cursos online estão abertas e eu vou te trazer. São cursos gratuitos e eu vou trazer para você quais são esses cursos, como é que pode se inscrever daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, não sai daí. Além disso, também daqui a pouco você vai conhecer uma turma de idosos que encontrou na prática de hidropilates. Eu não sabia nem que existia hidropilates. Olha, é uma nova forma aí de viver que eles encontraram. Muito boa mesmo. E daqui a pouquinho você vai ver toda essa malemolência desse povo na água. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho mesmo. Mas antes disso, vem cá que eu quero te mostrar como é que está o trânsito na capital amazonense, ali na Avenida das Torres. Coloca aí, ali no viaduto da Avenida das Torres, o novo viaduto da Avenida das Torres. O trânsito está meio paradinho, é isso? Está paradinho já aí, né? Nessa faixa. Isso por conta lá da Bola do Coroado. Isso daí já é reflexo ali da Bola do Coroado. E olha que a distância é grande, não é tão pertinho da Bola do Coroado, esse viaduto aí não, porque esse viaduto está mais ali para a zona norte da capital. E aí você está vendo que o trânsito já está pesado, 6h19 da manhã. Vá com calma no trânsito, tá bom? Não se estresse, não. É aquela frase que eu sempre digo aqui, vale mais você chegar atrasado neste mundo do que no outro. Não vale, não? Eu sei que você concorda comigo, então vai ficando tranquilo aí. E essas imagens são de Anderson Batista, nosso motorepórter, e também é o nosso repórter cinematográfico que faz aí as imagens de drone. Agora vem aqui comigo, gente. Olha, a Fiocruz oficializa pedido para produzir vacina contra a dengue no Brasil. Já pensou? Vai ser bom, né? Ao vivo a Patrícia de Paula que vai trazer as informações para a gente. Patrícia, conta aí. É isso mesmo, viu, Bárbara? A Fiocruz, a Fundação Fiocruz, formalizou um pedido ao Ministério da Saúde para que seja aí feita essa vacina contra a dengue. E possivelmente aí voltada a fabricante, que é a Taqueda, que é a mesma fabricante da Odenga, essa vacina que já tem aí um sistema único. Agora, deixa eu te falar aqui esses números aqui que são apavorantes. Olha só, o monitoramento de arboviroses foram mais de 6 milhões e 500 mil casos prováveis de dengue, com 5.613 mortes confirmadas por dengue. Então, a situação é um número alarmante. Por isso que essa fabricante da Taqueda, ela foi convocada até caso seja passado, caso o Ministério da Saúde aceita, ela será a possível fábrica a fazer esse tipo de vacina. Até porque tem vacinas que já foram contratadas aqui pelo Brasil, que foi usada em 2024 e que precisa ser usada em 2025. E aí eles fazem um remanejamento da tecnologia para essa vacina para que seja aí atendida essa classe em relação à voltada a dengue. A previsão é que ainda esse ano o pedido de registro seja submetido à Anvisa e possivelmente aí, a partir de fevereiro, podemos ter já esse anúncio, né, desse tipo de vacina que pode ajudar muita gente, não só na nossa região, mas em todo o país. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelas suas informações. Olha, informação importantíssima essa. Tomara que dê tudo certo, né, para que essa vacina seja disponibilizada para toda a população mesmo aqui no nosso país. E com as chuvas chegando, fica uma grande preocupação com relação a esse mosquito, não fica não? Não esqueça de fazer aquela ronda no seu quintal, ali ao redor da sua casa, para não deixar a água parada. Outra preocupação quando vem essa chuva, essa mudança de clima também, é com a gripe. E, ó, tem vacinação para gripe, para influenza. O shopping, tem um shopping na Zona Oeste de Manaus que vai realizar a vacinação contra a influenza. E o Gabriel Abreu é quem vai trazer as informações para a gente ao vivo. Gabriel Abreu, conta aí os horários, como é que vai ser. Essa campanha vai acontecer de forma temporária em um shopping localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste aqui da capital. Vai ser hoje e amanhã, entre 2 da tarde, até as 18 horas desses dois dias, no piso L1 do shopping Ponta Negra, Bárbara. E olha só, você que está acompanhando a gente que ainda não se imunizou contra a influenza ou a vacina contra a gripe, pode ir até o local e se imunizar contra a doença. Quem é o público-alvo da vacinação contra a gripe? São crianças de 6 meses a 5 anos, idosos acima de 60 anos, pessoas que trabalham na área da saúde, gestantes, puérperas, indígenas, e outros grupos aí dedicados para tomar essa vacina contra a gripe. Lembrando que se você não mora ali na Zona Oeste, não vai até esse shopping, pode também procurar uma unidade básica de saúde. São mais de 100 salas, segundo a Prefeitura Municipal de Manaus, que disponibiliza aí para a população tomar a vacina contra a gripe. É importante lembrar que essa campanha de vacinação vai até o dia 26 de outubro. Então, se você ainda não tomou, basta procurar uma unidade básica de saúde ou se mora ali próximo a esse shopping na Zona Oeste da capital, basta ir lá de 2 da tarde até as 6 horas de hoje e amanhã, também nesse mesmo horário, que você consegue tomar a vacina contra a gripe. Lembrando também que o público-alvo aí são mais de 430 mil pessoas somente aqui na capital, Manaus. Então, você que está acompanhando a gente, é importante se imunizar contra a gripe. Obrigada, Gabriel, pelas suas informações. É importantíssimo mesmo. Inclusive, eu vou levar a diva também lá no Shopping Ponta Negra para se vacinar. Ela que já está boa, já está melhor. Você sabe, quando a criança está com febre ali, não pode tomar a vacina. Pelo menos eu fui informada com relação a isso. Então, como ela estava assim meio ruinzinha, não tinha levado, mas agora eu vou levar. E você que está aí, papai, mamãe, responsável por crianças menores de 6 anos, já prepara logo o seu filho e sua filha para levar para vacinar também. É importante se proteger, viu? Olha, vem aqui comigo, então. Sobre o horário de verão. Vai ter, não vai ter? Ficou essa dúvida aí, mas o governo federal já disse que não vai ter horário de verão, não, viu? Pelo menos não este ano. O governo Lula descartou a volta do horário de verão neste ano de 2024. A decisão foi tomada após uma série de reuniões com representantes do governo e especialistas que apresentaram estudos sobre a efetividade do horário de verão. Em coletiva de imprensa, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a atual situação dos reservatórios não exige a retomada do horário de verão. E nós, hoje, na última reunião com a INES, na verdade, ontem à noite em videoconferência e hoje, numa reunião presencial, chegamos à conclusão que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. A possibilidade da volta do horário de verão foi cogitada em razão da seca, que afetou o Brasil. O objetivo seria economizar energia para poder garantir a segurança energética. A proposição de não adoção do horário de verão para o período do verão deste ano. Mais uma vez, destacando que a política voltou a ser considerada no Brasil e não está descartada para períodos posteriores. Vamos agora aos casos de polícia na capital e no interior do Amazonas. Um homem, em situação de rua, ele foi encontrado morto com sinais de agressão. Coloca aqui na tela do Super Manhã. Coloca aqui na tela. São imagens fortíssimas aí. A gente vai trazendo para você agora. O corpo do morador de rua foi encontrado por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira, aqui nessa esquina da Rua Barroso com a Henrique Martins, que fica no centro da cidade. Por aqui, o corpo foi encontrado por comerciantes que estavam chegando nessas proximidades para trabalhar durante esta manhã de quarta-feira. O serviço de atendimento móvel de urgência foi chamado e constatou o óbito da vítima, que, segundo informações da polícia civil, ele acabou morrendo após sofrer diversas agressões físicas pelo corpo. Nos braços, pernas e também na área das costas, haviam diversos hematomas pelo corpo dessa vítima que não foi identificada e que estava usando apenas uma bermuda. O problema é que aqui no centro da cidade muitas pessoas se sentem inseguras no local, ainda mais durante a noite. Caso de roubo, às vezes, acontece aqui na loja do pessoal, às vezes. A insegurança é péssima. Não tem condições, não. É que lá na rua embaixo, na Eduardo Ribeiro, passam viaturas diariamente, em alta velocidade ou velocidade normal. E é claro, isso acaba deixando o comerciante aqui na área inseguro, que pede mais segurança para que não haja situações recorrentes a essas aqui, como esse morador que foi encontrado morto durante essa manhã de quarta-feira, nessa esquina dessa agência bancária no centro da cidade. É algo que apavora muito a gente, com certeza. E tem muita gente em situação de rua, morador em situação de rua ali na área central. E a gente pede aí que as autoridades investiguem, com toda certeza. Muita violência na nossa cidade. Na zona norte de Manaus, os dois suspeitos de assaltar um grupo de estudantes foram espancados por moradores revoltados. Para mais informações sobre esse caso, a gente vai falar com a Rabeste Maia. Rabeste, por pouco, eles não foram dessa para melhor, né, Rabeste? Oi, Bárbara. Mais uma vez, bom dia para você e a todos. É isso mesmo, por pouco, viu? Porque foram socorridos pela polícia. Alguns moradores terem pena desses dois que estavam supostamente assaltando um grupo de estudantes ali no conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital. O fato aconteceu na tarde de ontem e movimentou bastante os moradores ali do Canaranas. Toda a ação foi gravada por um circuito interno de câmera de segurança, onde mostra esses dois chegando em uma motocicleta, que supostamente seria roubada também. Essa informação ainda não foi confirmada. Esses dois estavam fazendo arrastões ali na Cidade Nova e acabaram aí ficando, deixando esse grupo à mercê dessa ação criminosa por parte deles, onde eles estão com, possivelmente, uma arma na cintura e ameaçam esse grupo. Logo depois, existe um outro vídeo onde mostra eles já sendo espancados pelos moradores, que não aguentam mais viver com a insegurança. Eles acabaram sofrendo uma tentativa de linchamento. Inclusive, a gente já deixa o alerta para a população não fazer justiça com as próprias mãos, Bárbara, porque por mais que nós estejamos cansados dessa falta de insegurança, falta de segurança, perdão, aqui na cidade de Manaus, não podemos nos igualar com pessoas e criaturas como essas aí, que praticam mal, porque não vai demorar muito, né? Eles vão acabar sendo soltos. Eles foram socorridos por policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária, foram levados até o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital, para receber atendimento médico, e depois disso foram levados para a carceragem do 6º Distrito Integrado de Polícia, onde permanecem, nesse momento, à disposição da justiça e hoje vão saber aí qual vai ser o final deles, se vão para a cadeia de fato ou se vão ser soltos de acordo com os direitos humanos que eles têm aí, querendo ou não, eles têm esse direito e a gente deixa o alerta para a população não fazer justiça com as próprias mãos, porque isso pode acabar afetando quem tenta fazer esse tipo de justiça, o que pode ser caracterizado aí como tentativa de homicídio. Eu volto com você no estúdio, Bárbara. Obrigada, Rabeste. Na verdade, não existe essa história de justiça com as próprias mãos. Isso precisa ser eliminado da mente das pessoas. Não existe. A partir do momento que você comete esse crime, que você bate alguém, está cometendo crime? Sim, sim, é crime. Se iguala, como a Rabeste falou aí, se iguala ao criminoso ou se coloca até em uma situação pior e pode perder sua liberdade, não vale a pena. Não vale a pena. E olha, teve a operação, teve a operação da Polícia Federal, um grupo formado por traficantes e funcionários do aeroporto Eduardo Gomes foram alvos dessa operação para desarticular um esquema de envio de drogas para os aeroportos de Brasília e de Santa Catarina. As investigações, elas apontam que o esquema funcionava com a intervenção de funcionários do aeroporto internacional aqui de Manaus, que facilitavam aí o embarque das drogas nas áreas restritas do terminal. Ainda conforme informações da Polícia Federal, a tática evitava aí que as bagagens contaminadas, vamos colocar assim, fossem submetidas à fiscalização e apreendidas. Além da capital amazonense, agentes também tiveram alvos em outros estados. Entre eles, estão 10 empresas e pessoas físicas. A Justiça também emitiu a ordem de bloqueio de mais de R$ 762 mil dos investigados. Estavam aí facilitando o tráfico de drogas no aeroporto. Pessoas que estavam ali infiltradas, né? Infiltradas. São funcionários infiltrados ali para poder fazer essa prática. Mas a Polícia Federal está atenta e está aí fazendo suas operações. Agora, vem aqui comigo. Teve um incêndio em um posto de combustível flutuante. Isso aconteceu em Coari, no interior do Amazonas. Ele pegou fogo nesta quarta-feira, causando pânico entre os moradores ali da região. O porto, que fica próximo a casas flutuantes no Rio Solimões, foi tomado pelas chamas, deixando a comunidade em alerta máximo. muitos moradores se desesperaram ao tentar apagar ali o fogo e evitar que ele se alastrasse para as suas casas, para as casas deles, né? O vídeo que circula, você está vendo aí, são vários vídeos que circulam nas redes sociais, mostram o incêndio tomando grandes proporções mesmo, com densas colunas de fumaça preta, sendo vistas de longe, de muito longe. Você está vendo aí nas imagens. O fogo, ele se espalhou muito rapidamente pelo posto de combustível, levando preocupações sobre uma possível explosão. Afinal de contas, é um posto de combustível, né? O que levou aí os moradores a agir prontamente para tentar conter o avanço das chamas até que as autoridades pudessem chegar. E, ó, até o momento, o Corpo de Bombeiros do Amazonas ainda não divulgou mais informações sobre esse incêndio, se houve vítimas ou feridos nesse incidente. E também as causas, né? As causas desse incêndio ainda vão ser investigadas pelas autoridades competentes, com certeza. E a gente vai trazendo todas as atualizações, tudo que for de novo, a gente traz aqui no Super Manhã e durante a nossa programação, tá bom? Seis e quarta da manhã, agora eu quero saber quem foi que mandou foto para a gente? Quem mandou interação para a gente? Para o 993276649? Olha só, tem aqui aniversário para a Leidiane. Ó, sua mamãe está mandando um feliz aniversário para você, Leidiane. Parabéns, muitos anos de vida, que o Papai do Céu te abençoe muito, muito, muito mesmo. Mais uma aqui, mais uma foto aos desligadinhos nas notícias do dia. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua confiança em estar conosco aqui recebendo todas as informações. Agora, no próximo bloco, eu quero que dizer para você que a Amazonas tem 4 mil vagas abertas para cursos online, isso, e gratuito. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você todas as informações. E tem esporte aqui no Super Manhã também, tem sim, tem Amazonas FC e a venda de ingressos para o jogo já está aí na arena, já está aberta a venda de ingressos e a gente vai trazer todos os detalhes para você aqui no Super Manhã. Além disso, você vai conhecer uma turma de idosos bem para cima que pratica hidropilates e encontrou nisso uma nova forma de viver. É daqui a pouquinho que eu te trago tudo isso e muito mais aqui no Super Manhã. Não sai daí! Tchau! Estamos de volta e eu quero mostrar para você como é que está o trânsito na capital amazonense e como é que está a movimentação dentro do terminal. É o Terminal 5. Imagens aéreas de Anderson Batista, Terminal 5 lotado nas primeiras horas dessa manhã porque tem muita gente indo para o trabalho, indo para a faculdade, indo para a escola. É isso mesmo. Quem já, quem anda de ônibus e quem já andou de ônibus sabe que desse horário não tem bom não. Terminal ficar lotado é ônibus lotado, é gente pendurada ali na porta. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E aí a gente mostra para você também a movimentação no trânsito ali na zona leste da capital amazonense, fluindo bem por ali pelo menos e olha que são vias ali importantíssimas que diariamente milhares de carros e motos e caminhões passam por ali, ônibus também, veículos no geral. Trânsito tranquilo nessas primeiras horas da manhã na zona leste da capital amazonense e com isso a gente vem para cá comigo, a gente vai falar sobre cursos, os cursos que estão abertos aí, Natal, ele é só em novembro, mas esse é o momento em dezembro, né? Novembro não, em dezembro. Novembro é meu aniversário, mas está tudo bem. E com esse momento festivo do Natal, tem muita gente que quer ir ganhar uma graninha extra, não é verdade? E para isso é importante o quê? Se preparar, se capacitar, não é não? Então, a gente tem umas dicas aqui de cursos gratuitos que vai ajudar você. A Rabesh Maia vai trazer para a gente esses cursos, como é que se escreve, quando que começa. Fala aí, Rabesh. Oi, Bárbara, é isso mesmo. Para quem quer ter aí uma extra durante esse final de ano que está bem pertinho, passou voando, pode fazer esses cursos gratuitos que são mais de 100 ofertados pelo serviço brasileiro de micro e pequenas empresas, o SEBRAE, que está com esses cursos gratuitos, com diversas áreas. Por exemplo, logística, administração, finanças, empreendedorismo, marketing e outros temas ligados a vendas e empreendedorismo, já que é a parte que mais cresce durante o fim do ano, principalmente nas vendas de roupas e até mesmo sapatos. o apoio à população acontece por parte do SEBRAE em todo o Brasil com certificados autenticados aí em cartório, no qual as pessoas podem se inscrever nos cursos através do site, onde vai acessar o site, vai entrar aí em uma aba para fazer o cadastro e após esse cadastro vai receber um e-mail de confirmação com link para poder acessar o ensino à distância. Lá você vai fazer todas as etapas desse estudo à distância e depois de concluir aí, por exemplo, um curso, você pode emitir o seu certificado com a autenticidade aí do SEBRAE no qual você pode levar em cartório. E é claro, depois disso você também pode ter a oportunidade de fazer outro curso. É uma coisa muito bacana no qual a SEBRAE está proporcionando para a população que quer ganhar uma extra aí durante esse final de ano aqui em Manaus e em todo o Brasil. Ainda não há datas previstas a respeito de que pode emitir algo do tipo, horário, mas em breve vai estar disponível aí para quem quiser acessar o site do SEBRAE e saber mais informações. Bárbara. Obrigada, Rabete, pelas suas informações e não é só isso não. Tem também cursos online gratuitos, tem mais de 4 mil vagas abertas aí para conectar jovens com o mercado de trabalho. Quem vai trazer essas informações para a gente é o Gabriel, é a Patrícia, a Patrícia de Paula aqui, é claro, Patrícia, conta para a gente como é que é esse projeto, como é que funciona, as inscrições já estão abertas? Olha, daqui a pouco a gente volta a falar com a Patrícia de Paula, tivemos um probleminha ali no áudio, mas ela vai trazer essa importante informação, oportunidade aqui para a gente de mais de 4 mil vagas de cursos, vagas abertas para cursos online e gratuitos, gratuitos. Agora, já reestabeleceu o áudio com a Patrícia de Paula, coloca ela aqui na tela, agora sim, Patrícia, é com você. Agora sim. Vamos lá, o Instituto Coca-Cola do Brasil está disponibilizando aí, são 4 mil vagas para jovens de 16 a 29 anos que desejam fazer um curso gratuito de capacitação para que possa ingressar no mercado de trabalho bem mais assim, elaborado, não é verdade? Para você que vai fazer esse curso, isso é uma ótima pedida, até porque todo ele vai ser via WhatsApp. São 11 aulas e videoaulas que serão enviadas via WhatsApp para você. Para participar é muito fácil, ele é gratuito, você pode fazer isso pelo endereço eletrônico que já está no seu vídeo. Agora, atenção, você tem que ter 16 a 29 anos, você precisa estar cursando o ensino médio ou ter concluído o ensino médio. Uma coisa bem legal desse Instituto e também desse curso que você vai fazer é que de repente você pode garantir aí uma vaga entre as 400 empresas que são ligadas ao Instituto, ou seja, tudo vai depender de você. E tem mais, nesse curso você vai aprender como elaborar um currículo, como fazer, organizar de forma profissional e também financeira, que é muito importante, entre outros aprendizados. Você também vai participar de uma comunidade e nessa comunidade vai estar ali sempre expondo quais são as vagas relacionadas para as pessoas especificamente que se formaram nesse curso do Instituto Coca-Cola do Brasil. Uma ótima oportunidade já chegando o fim de ano, você passando aí e de repente conseguindo essa vaga tão esperada vai ser bem especial para muita gente ainda em 2024. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula pelas informações. Olha, jovem, o emprego do sonho começa aqui, começa assim, fazendo o curso e essa facilidade pelo WhatsApp, gente, você olha, na minha época não tinha esse negócio não. Tinha que ir batalhar, correr atrás de curso, no sol quente mesmo e agora não, facilidade ali, no celular, tranquilidade, não tem desculpa, não tem desculpa, viu gente? Vai estudar. E tem esporte aqui no Super Manhã também, Amazonas inicia vendas de ingressos para o jogo diante do Havaí na Arena da Amazônia. Quem vai trazer as informações é o Gabriel Abreu. O Gabriel já está quase um especialista em futebol, em esporte, não é, Gabriel? Olha, Bárbara, eu quero até fazer uma brincadeira com você que hoje eu estou de ressaca. Ontem o Vasco perdeu de 3 a 0 para o São Paulo e hoje eu não estou muito bem, não estou feliz com o bom e velho vascaíno, mas estou na expectativa para a semifinal no próximo sábado contra o Atlético Mineiro valendo vaga na final da Copa do Brasil. Então o Vasco está perdoado por esse 3 a 0. Mas vamos falar do Amazonas, que é o que interessa, né? Os ingressos, a venda para esse jogo já começaram tanto fisicamente quanto online. Então se você quiser comprar online, o site está aparecendo aqui na tela, mas se você quiser ir comprar fisicamente, a loja da Onça Pitada que fica ali no Amazonas Shop também já está vendendo, os ingressos estão custando a partir de 20 reais. E esse jogo acontece amanhã às 8h30 da noite lá na Arena da Amazônia contra o Havaí. No confronto do primeiro turno, esse jogo terminou empatado em Santa Catarina. O Amazonas está a 5 jogos sem perder aqui na Arena da Amazônia. Então vale a nossa torcida, então você que está acompanhando a gente, torce pelo nosso futebol para ir se dar bem aí na Série B. o Amazonas está com uma boa colocação, está na 11ª colocação com 42 pontos, mas quem sabe o nosso time possa brigar ainda para subir para a Série A. Então vale a nossa torcida jogando aqui em casa, o Amazonas é sempre favorito, então você que está acompanhando o Goste de Futebol numa sexta-feira à noite, é só ir para a Arena da Amazônia. Esse jogo está marcado para amanhã às 8h30 da noite aqui pelo horário de Manaus. Bárbara, se eu fosse você não perdia. E eu sei também que você é vascaína, então a gente está perdoado, né? Que hoje o Vasco vai jogar no sábado para a semifinal da Copa do Brasil. Então a gente está na maior torcida e expectativa para que o Vasco vá para a final da Copa do Brasil. Bárbara, eu volto com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações, é melhor não comentar, né? Vamos deixar quieto, deixa quieto. Vamos falar aqui de um grupo de idosos que encontrou na prática de hidropilates uma nova forma de viver, uma coisa muito legal, viu? E eles fazem essa prática ali no Centro de Convivência da Família Magdalena Arcidal. Eles ganham aí mais disposição e saúde com toda a certeza praticando esse esporte. Vamos ver. À medida que os anos passam, a vida nos desafia a encontrar novos desafios para sorrir e se movimentar e se sentir que ainda podemos fazer muito mais por nós mesmos. Aqui no Centro de Convivência da Família, esses idosos provam que a vontade de viver não tem idade. A água, que antes parecia uma barreira, agora é um refúgio de energia e renovação. Com o hidropilates, eles encontraram não apenas saúde, mas também novas amizades, novas razões para acordar com mais disposição para viver intensamente cada dia. Cada movimento na água representa um movimento em direção à vida e também à vida mais saudável. O hidropilates combina os benefícios do pilates com a leveza da água, facilitando movimentos que seriam mais difíceis fora dela. O impacto é mínimo, mas os benefícios são máximos. Melhora na postura, mais força muscular, equilíbrio e, acima de tudo, a alegria. As aulas são adaptadas para atender a todos. O hidropilates é uma modalidade terapêutica que ele advém do pilates, adaptado ao meio aquático, que utiliza os princípios físicos da água para que o aluno tenha uma melhora na qualidade dele, tanto física também como mental. A atividade em grupo desempenha esse papel também da saúde mental. Essa transformação é visível em cada aluno. Nos faz movimentar muito bem e estimula os nossos membros, nossas pernas, nossos braços, que a gente pode fazer exercício. É equilíbrio para nós, que a gente é muito... Outra qualidade de vida. Outra qualidade de vida. Nossa, dá para dançar, dá para fazer isso. A gente estimula todos os nossos músculos. Para muitos, o hidropilates é mais que uma atividade física. Ele trabalha o nosso psicológico. Aqui, a gente entra em harmonia com as pessoas, com as colegas, e tudo isso influencia muito na nossa vida. Porque ficar trancado em casa não nos leva a nada, só a depressão, essas doenças psicológicas. Cada sorriso aqui conta uma história de superação, de reencontro com a vida. E eles não vieram somente para se exercitar, vieram para viver mais e viver bem. O hidropilates trouxe essa renovação. Não é só somente sobre o corpo, é sobre o espírito, sobre voltar a sentir o que ainda há muito tempo há de ser aproveitado. Se você quer se juntar a esse projeto, melhorar sua qualidade de vida e redescobrir a alegria de se movimentar, é só entrar em contato com a pró-reitoria da extensão da FUNAT pelo telefone 929-8276-8154. As inscrições estão abertas e as aulas que já transformaram a vida de tantos podem transformar a sua vida também. Que maravilha, né? É tão bacana. Eu gosto muito de fazer hidroginástica, eu confesso. Até porque é ótimo fazer exercício de baixo impacto, de pouco impacto. É ótimo fazer exercício na água pra quem tem problema de coluna. Isso independente da idade, não precisa ser só idoso não pra fazer hidroginástica, hidropilates agora, né? Tem essa nova modalidade aí que é muito bacana e fiquei super interessada. Você também? Então já procura aí pra poder fazer também, né? Legal que lá na Magdalena Cidal é de grátis. Ó, vamos lá. Vem aqui comigo que eu quero mostrar. A gente ainda tem tempo pra mostrar aqui. quem mandou sua foto pra gente? Coloca aqui na tela do Super Manhã mandando foto aí pra gente, a Ana Nogueira mandando a sua foto. Coloca aí em tela cheia pra pessoa se ver melhor. Muito bem. Ó, outro também aqui mandando lá do Nova Cidade é o Renilson. Renilson, um abraço pra você também, viu? Um abraço pra vocês que estão nos assistindo. A Mirvia Mitoso aí mandando pra gente. Olha, amanhã tem sorteio do Morada Café aqui no estúdio do Super Manhã ao vivo. Não esquece disso não, hein? Vai mandando tua interação pra gente aí. Ainda dá tempo de mostrar o trânsito. Coloca aqui o trânsito na Djalma Batista. Bota aí o trânsito. Vamos lá, vamos lá. Coloca aí, olha, o trânsito intenso na Avenida da Djalma Batista principalmente no sentido Bairro Centro. E com essas imagens aí do trânsito na Djalma a gente encerra o programa aqui e volta amanhã a partir das 5h55 da manhã. Fica esse convite, hein? Tchau! 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 Tchau!